O Everton, eu acho que assim, primeiro a dizer que a notícia é excelente, né? Pro Cruzeiro, pro Cruzeirense, pro Fábio, eu acho que é uma grande notícia. O Fábio fez uma Série B de novo num nível muito bom, né? O Fábio é um goleiro que em nenhum momento comprometeu o Cruzeiro na Série B, de novo. E teve alguns bons momentos, o último jogo contra o Brusque, né? Foi talvez aí um dos principais jogadores em campo, se não o principal. Então é um jogador que ainda tem conseguido entregar. O Fábio não é o goleiro do Cruzeiro e não renova com o Cruzeiro por mais um ano por pura e simples gratidão. O Fábio hoje é o melhor goleiro que o Cruzeiro pode ter, pelas circunstâncias financeiras do clube e tudo mais que envolve o futebol do Cruzeiro nesse momento. Então acho que essa é a primeira grande notícia. A segunda grande notícia, eu acho que é a mais importante, Everton, que é o Cruzeiro ganhar mais um ano pra começar a pensar em algo que ele até hoje ainda não pensou, né? que é o substituir o Fábio. O Fábio não vai ser o goleiro do Cruzeiro pra sempre. Em algum momento o Fábio vai encerrar a carreira e vai deixar o gol do Cruzeiro. E o Cruzeiro precisa começar a pensar num substituto. Por quê, Everton? Porque goleiro é uma posição fundamental, né? Todo time começa, todo grande time começa por um grande goleiro. É um grande clichê. Mas é uma verdade, né? Não existe time bom com goleiro ruim. Se você for puxar pela memória aí os grandes times da história, eles tinham grandes goleiros e não é por acaso. Então é importante que o Cruzeiro comece a pensar no substituto do Fábio, né? Por muitos e muitos anos a gente imaginou que o Fábio ia se aposentar e que o Rafael seria o goleiro do Cruzeiro. O Rafael não conseguiu esperar. E não faria o menor sentido o Rafael estar até hoje esperando o Fábio se aposentar. Então, desde a saída do Rafael, o Cruzeiro ainda não encontrou ali um substituto confiável dentro do clube. Aquele que, ah não, o dia que o Fábio se aposentar, vamos lançar esse garoto aqui, ele tá pronto. Então acho que 2022 é muito bom pro Cruzeiro ter o Fábio, mas vai ser melhor ainda se o Cruzeiro começar a pensar em um substituto pro Fábio. Ou alguém criado dentro do clube, ou alguém que seja encontrado no mercado, porque a gente sabe, o Cruzeiro sabe, né? O Cruzeiro por muito tempo sofreu ali, depois da saída do dia, daí um monte de goleiro passou pelo gol até que o Fábio se firmasse. O Atlético passou por isso até encontrar o Vitor. O São Paulo passou por isso depois da saída do Rogério Senne. Então é normal que os grandes goleiros, quando saiam, deixem ali uma lacuna que demora pra ser preenchido. Então o Cruzeiro pode aproveitar aí esse mais um ano que tem pela frente pra começar a pensar também no substituto pro Fábio. Muito bem. O CJ, o Fábio tá aí de contato.